Olá estudantes da segunda série, meu nome é Joyce e estamos aqui para mais um encontro em geografia. Hoje o tema é muito interessante, é um aprofundamento do tema fome, que vocês já viram em outros momentos. Para que a gente alcance esse aprofundamento é necessário que a gente resgate um objetivo daquele momento e que será o mesmo hoje. Que é entender como se desenvolveu o tema pobreza, não só no Brasil e no mundo, dar uma boa avaliada, bem como avaliar as consequências da pobreza em termos de população brasileira e mundial. Para que a gente entenda toda essa metodologia, esse objetivo, é interessante que você comece a refletir sobre dois itens principais. O que é pobreza? Ou você consegue descrever pobreza? E mais, quais são as consequências para a população dessa pobreza generalizada que se apresenta de maneira efetiva no planeta e no Brasil? Bom, para isso, logicamente, a gente parte do pressuposto que devemos analisar o que configura o estado de pobreza. O estado de pobreza, ele se configura pela carência em termos de acesso aos bens mais essenciais. Então, serviços básicos como saneamento básico, saúde, educação, energia, enfim, todos aqueles elementos que são essenciais para que a nossa rotina diária seja concretizada. Dentro disso, obviamente, a gente puxa também a ausência de uma renda que sustente a estruturação desses serviços que muitas vezes são particulares ou que necessitam de pagamento efetivo num valor agregado que você efetivamente usa. Para isso, logicamente, alguns elementos aqui estruturados para que a gente tenha noção do que representa essa ausência de serviços. Então, uma ausência de saneamento básico, uma estruturação precária, onde muitas vezes a transmissão de doenças se torna muito mais facilitada, uma transmissão elétrica não condizente com o consumo ou então uma condição de energia elétrica de fornecimento também deficitária que causa rupturas no fornecimento e muitas vezes causa estraga, é o estrago de alimentos ou estrago de algumas outras coisas em casa pela ausência do fornecimento de luz. Além de um sistema de saúde que muitas vezes não dá conta nem de atender às patologias, quanto mais o índice preventivo. Por isso, é interessante observar que a pobreza não é o rendimento efetivo, e sim a facilidade do acesso a esses bens que fazem da nossa vida uma vida dentro de um padrão tranquilo da necessidade humana. Para isso, é interessante observar que sempre aparecem na mídia alguns elementos, algumas reportagens falando desta pobreza generalizada e que assustam muitas vezes pelos valores numéricos nos quais se apresentam. Então, aqui nós temos uma reportagem que foi colocada no dia 9 de abril deste ano, em que se destaca que a população abaixo da linha da pobreza atinge e triplica quase 27 milhões de brasileiros. Para isso, a gente, obviamente, lê linha da pobreza. O que será isso, professora? Porque, ao dimensionar o assunto pobreza, muitas vezes você classifica como alguém pobre. Mas o que é ser pobre? Na verdade, nós só identificamos uma pessoa com este nível de pobreza, obviamente, quando comparamos com outro, no qual a gente estabelece que um tem mais e outro tem menos. E aí, automaticamente, a gente classifica ou dá esse adjetivo de pobreza. Mas, para o Banco Mundial, nós temos como um valor fixo, aquele como indica uma linha da pobreza, como aquela que a pessoa não tem sustentabilidade, de rentabilidade, de recebimento diário de 1,90 ou 2 dólares. Então, efetivamente, é considerado abaixo da linha de pobreza, aquela pessoa que não recebe, não tem condições de sustentar um rendimento diário de 2 dólares por dia. Isso para o Banco Mundial, que é um banco que efetivamente, em consonância com a ONU, estabelece esse critério e é usado em todo o planeta. Para que se trate desta linha de pobreza, para que se objetivamente se resgate essa qualidade de vida em termos básicos, a ONU estabeleceu os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque dentro dessa situação de pobreza, nós temos que caracterizar que não é só a pobreza, literalmente, que deve ser identificada, mas elementos que sustentam, dão equilíbrio e organizam a nossa vida. Então, dentro da ONU, se estabeleceu essas 17 metas, numa agenda que se pleiteia a atingi-los por todos os países até 2030. Então, todos os países devem concretizar ações, projetos, infraestrutura, para atingir esses 17 itens, esses 17 objetivos, para tentar minimizar a precariedade de alguns outros elementos que não estão condizentes com o país. Então, por exemplo, erradicar a fome e a pobreza, sustentar a saúde materna, infraestrutura educacional, bem-estar da indústria e do comércio, comércio também de uma maneira equilibrada, salutar. Também entram outros itens como a infraestrutura da água, o cuidado com a água e meio ambiente. Todos esses elementos, eles devem ser resgatados de maneira global por todo o planeta. Aqui nós temos uma caracterização do IDH. No IDH, nós temos a caracterização de um índice que avalia setores como saúde, educação e renda, faz uma média ponderada e vemos que é uma situação que nos grita aos olhos, quando vemos uma quantidade muito grande de países com o que a gente chama de IDH baixo ou médio baixo, que é caracterizado quando nós temos no IDH de 0 a 1 índices que não chegam nem a 0,5 e não são poucos. Dessa forma, obviamente, a gente também resgata outras reportagens que destacam agora, que vocês já relembraram a linha da pobreza, a questão de olhar e ver 14 mil famílias em situação de pobreza extrema. Então, isso literalmente fala à nossa consciência que é necessário uma reestruturação, é necessário uma organização, tanto governamental, tanto em você enquanto cidadão, para que tenha uma sustentação da infraestrutura de melhoria desses setores mais específicos. Esses setores, logicamente, têm que ser analisados com profundidade. E aqui a gente resgata alguns elementos que durante as aulas foram vistos de maneira discriminada. Então, elementos como fatores político-legais. Então, situações como corrupção, roubo, má estruturação do sistema público, influenciam na dimensão da pobreza. Fatores econômicos, crise, dívida externa, juros, uma série de itens que também embutem nessa dificuldade. Fatores socioculturais. Então, muitas vezes, falta de acesso a uma infraestrutura alimentar, falta de acesso a uma estrutura social que sustente uma benfeitoria ao serviço básico. Por exemplo, fatores naturais, terremotos, marimotos, coisas que acontecem em nosso planeta porque estamos inerentes a essas modificações estruturais. E, logicamente, insegurança, falta de emprego, violência, que acarretam, obviamente, uma situação de instabilidade na população e que também podem concretizar ou acentuar a pobreza. Agora, vamos fechar com uma atividade. Nessa, observe, vivemos uma sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização de recursos naturais e degradação ambiental. Como os atuais modos de produção e consumo é possível alcançar um desenvolvimento sustentável? Pense aí, como você imagina, dentro do padrão que nós vivemos hoje, nós podemos, usando, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável, e imaginar uma sociedade mais equilibrada. Voltamos já já. Tchau. 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 um reaproveitamento, uma reutilização daquele recurso para que haja tempo para renovabilidade da infraestrutura, principalmente natural. E isso, com certeza, vai refletir no dia a dia e vai refletir em toda a infraestrutura que norteia a nossa utilização do cotidiano em que vivemos. Agora vamos observar em termos mais específicos a situação do Brasil. O quesito da estruturação da pobreza no Brasil remete desde o período colonial, que obviamente já estruturava uma sociedade dividida em classes e uma divisão em classes muito agressiva que, logicamente, já distribuía de maneira muito desigual toda a infraestrutura e toda a rentabilidade do Brasil. Esta pequena parcela da população agregava em torno de si todo o rendimento e repassava uma pequena parcela, o que fez, logicamente, que a estruturação das pessoas com menos acessibilidade a esses recursos desenvolvesse, claro, uma situação de extrema pobreza com carência de também a infraestrutura básica. Claro que isto, conjuntamente com outros elementos históricos, podemos analisar o quesito escravidão, onde o acesso à infraestrutura precária também não fazia com que houvesse uma melhoria gradativa que desse sustentabilidade para que as pessoas, com o passar dos anos, pudessem dar uma estrutura melhor para a sua vida. Dessa forma, a gente avalia que a situação de extrema pobreza no Brasil veio se concretizando, veio se solidificando no decorrer dos séculos. Então, ao invés de observarmos uma melhoria gradativa, nós tivemos uma sedimentação, uma solidificação dessa estrutura, que com o tempo foi mudando de argumentação. Ou seja, não é mais Brasil colonial, é Brasil atual, mas a carência de acesso à infraestrutura básica, como alimentação, saneamento básico, saúde e educação, continuam as mesmas, só mudam de critério e de nomenclatura. Aqui, observamos um gráfico, nesse gráfico nós percebemos que uma quantidade efetiva de pessoas denominadas com aquela linha de pobreza, ela se mantém quase em equilíbrio. Veja que existe pouca melhoria e pouca diminuição, e até aumento no decorrer do tempo. Observe que, logicamente, isso reflete um aumento de produção, um aumento de consumo e, logicamente, um aumento de carência de infraestrutura que você mantém. Logicamente, observamos com essa pergunta aqui, mas será que todo o nosso país é pobre? Obviamente não. Quando a gente observa toda a infraestrutura brasileira, nós percebemos vários tipos de sociedade que se estruturam dentro do nosso país. Então, nós vamos ter dentro de cada localidade uma determinada realidade, ainda temos que analisar o contexto de rural e urbano, temos que conter a realidade de infraestrutura dos transportes, temos que analisar a quantidade e a qualidade comercial, industrial. Então, a linha da pobreza, o acesso e a qualificação dessa pobreza, ela se distribui de maneira efetiva, muito diferenciada nos mais de 5 mil municípios que o Brasil possui. Observando em termos numéricos algumas rentabilidades destacadas aqui ao longo do nosso país, nós percebemos um patrimônio líquido da população média. Esse patrimônio líquido deve ser efetivamente entendido. Quando analisamos uma rentabilidade bruta, essa rentabilidade bruta, ela qualifica e identifica o resgate, o recebimento, sem nenhum desconto. Então, estamos pensando num valor total. Mas, obviamente, temos descontos que devem ser feitos automaticamente ao rendimento, ao recebimento. E aí, efetivamente, pós esses descontos, é que nós atribuímos o nome líquido. Então, efetivamente, nestas localidades, identificamos o que? Em média, as pessoas recebem em termos de patrimônio. Vejam que é um valor muito baixo e é visto que é baixo a partir do quê? A partir do tipo e do volume de gasto que se tem, em média, nos nossos familiares, em nosso dia a dia. Dentro desse quesito, ainda tivemos um agravante nesses últimos anos. A instalação desta grande pandemia. A pandemia gerou um aumento de desigualdade, gerou uma problemática ligada à sustentação de serviços, a uma infraestrutura de qualidade. E também, em alguns setores, prejudicou em muito ao atendimento. O que fez que muitos setores, praticamente, tivessem que dar uma parada. E uma parada longa. E isso, dentro dessa expectativa, mostra nessa reportagem do Jornal Nacional, através do G1, que, através do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 52 milhões de pessoas atingiram o nível de pobreza e 13 milhões de extrema pobreza. Aqueles dois dólares que nós falamos do Banco Mundial. Para que isso seja bem entendido, vamos pensar um pouquinho. Nessa atividade, nós devemos analisar o gráfico que está aqui ao lado. Este gráfico mostra o aumento acentuado do nível de desemprego durante a pandemia. E eu quero que vocês reflitam quais elementos mais se destacam, quais elementos são mais impactantes nesse gráfico que fala sobre o desemprego na pandemia e que vai acarretar a pobreza. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto